O site Pleno News destaca Cantor Anitta é removida de foto com cantoras gringas na cara dura Confira essa história A cantora Anitta virou mais uma vez assunto nas redes sociais Após participar de um evento que reuniu celebridades internacionais Clicada em várias fotos A artista acabou sendo removida de uma delas Trata-se de uma foto em que ela está ao lado das cantoras Shiloe Bailey, Normani e Tinashe Esta última, ao postar a imagem em suas redes sociais Teria removido Anitta digitalmente da foto Deixando apenas as três cantoras gringas Em uma sequência de fotos Tinashe deixou a foto alterada Como a primeira E deixou a imagem com Anitta por último Fãs da cantora brasileira Perceberam a edição imediatamente E apontaram a atitude como xenofobia Tivemos uma grande amostra grátis do viralatismo do brasileiro E da xenofobia dos gringos com Anitta Comentou uma internauta Vocês deveriam ter vergonha de ter cortado Anitta na primeira foto Criticou outro internauta no próprio perfil da cantora norte-americana E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário E você, o que pensa sobre isso?